Nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará Na vida vem em ondas como um mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo Num mundo Não adianta fugir Nem mentir pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como um mar Num lindo e fim do infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos Melhores 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 no amor Melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Vivemos esperados O dia em que seremos O dia em que seremos O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores pra sempre Pra sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Pra sempre Father Sắc à vocês Sync S hunting Tchau, tchau.